Vocês estão ligados que o 7x1 não sai da nossa memória e passam anos e anos, a gente vai lembrando a cada segundo daqueles gols narrados pelo Galvão Bueno. Mas aí eu te digo uma parada, aquela seleção da Copa de 2014 fez esse fechame todo e essa nova geração que vem sendo convocada. Será que conseguiria reverter esse drama todo iniciando a partida já perdendo por 7x1 pela seleção atual da Alemanha que nas últimas duas Copas foram eliminados na primeira fase? É o que a gente vai ver no experimento de hoje, então já desce o pau no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram E olhando na tela, vocês estão vendo que a gente vai jogar no nível estrela e com duração de 15 minutos para ter aí uma chance, um tempo maior para tentar igualar o resultado ou quem sabe virar para 8x7, 9x8, o que seja. E nesse momento, nesse exato momento, o Ederson faz o sétimo gol da Alemanha, gol contra, vocês estão vendo aí no placar, está 7x1 O nosso experimento começa a partir agora, bora tentar no mínimo empatar e quem sabe aí nos pênaltis vencer ou até mesmo durante o tempo normal E agora eu te mostro a escalação que a gente colocou, utilizando a última convocação mais alguns outros jogadores Estamos aí com o jovem Vitor Roque que tem tudo para ser o centroavante na Copa de 2026 O Vini na esquerda, o Rodrigo da direita, o Ney ainda jogando como meia atacante e olha só como está o restante do time Já vamos deixar o time no ataque, não no ataque total, mas já bem ofensivo Olha o Ney com o Vini, já capricha na primeira O Neuer defende Já tem bola para o Thomas Miller Se a gente tomar 8x1, mano, que se dane Vamos ter que virar assim mesmo Vem escapando o Vini Jr, aproveitando a velocidade que tem Olha aí, pediu boa bola para o Vitor Roque Perdemos A gente não pode desperdiçar chances como essa Já tem o Neymar tentando Boa, Vitor Roque Aparece comigo, vem Rodrigo Toma, é o Emerson Royal O Rodrigo ficou lá pelo meio O Emerson rolou Vitor Roque Outra chance da joia rara do futebol brasileiro O tempo já está passando A Alemanha também vem para o ataque Olha o Thomas Miller Fica ligado o time Vamos lá, Braza Afasta de qualquer maneira Deu ruim Sobrou Undogan Goretzka Na defesa brasileira Vitor Roque Dominou Tocou Paquetá Vamos Vini Vamos Vini Vamos Vai, vai É agora Dentro da área Caiu aí Não dá, né? Não cai Juiz não vai dar pênalti nunca Emerson Boa com o Ney Cara, já chama Vamos de 1-2 Devolve essa Vem Neizinho Vem Neizinho Olha o Vini Pediu posição legal Vini Jr Parou no goleiro Vai buscando Paquetá Trabalhou o Vitor Roque Vamos Braza Olha o Rodrigo passando Neymar Que bolão para o Rodrigo Não pode, não pode, não deve Não perde Rodrigo 7x2 Aos 27 minutos Finalmente saiu o nosso gol Vamos tentar no mínimo Marcar mais dois, cara Terminar no 7x4 Aí o primeiro tempo Para buscar o resto Na segunda etapa Olha tranquilinha A tapa de ladinho Vem aproximando Boa Aí Vitor Roque Dominou mal Neymar De biquinho para o Rodrigo Preparou Chutou em cima Nossa Nos países baixos Do Rudiger Vitor Roque Escapou da marcação Aproxima Bola para o Rodrigo E agora No mano a mano Segura Olha para o meio Rodrigo Esse é o Rodrigo O outro era o Emerson Royal Neymar Explode na cabeça Olha o voleio Alex Telles Complicou, hein Bola cruzada Thomas Miller Thomas Miller 8, mano 8x2 O que parecia ser Diminuindo o placar Eles botam Igualdade de novo Tá 6 de diferença Agora a gente vai ter que arriscar ainda mais Vamos meter ataque total com o zagueiro indo para frente também Vai ser ainda mais perigoso tomar mais gols Mas a gente tem mais jogadores à frente Aqui protege Boa Emerson Já beliscou esse tapa no Neymar Neuer pega Brasil tem pressa e muita pressa Alex Telles Olha o Paquetá pedindo Mandou atrás para o Casemiro Agora no Paquetá Aproximação, gente Tem que desmarcar alguém Pelo amor de Deus Vamos lá Rodrigo Boa com o Ney Vai, vai, vai Vitor Roque Toma essa O Ney passou O Vitor Roque segurou Devolveu Boa, boa Vai Neymar Defendeu o rebote É no Kimmich Mais uma para o Braza Meteu ela na área Dermilitão Na hora de finalizar Foi tirada a bola Volta novamente o Rodrigo Segura Vantagem brasileira Vai, vai, vai Militão Dois em cima Sobrou para o Vitor Roque Não sobra E temos contra-ataque, molecada É agora Vem o Neymar carregando Apareceu ali o Rodrigo Tapa nele Vai, Rodrigo Limpa Devolve no Ney Capricha Neymar Capricha Neymar Vamos lá Merece tirar a camisa, moleque Arranca essa camisa Para ir a porra com a galera 8x3 São 5 de diferença Mas a gente ainda Dá um respiro, né Uma chance a mais E vamos tomar um cartão amarelo Com o Neymar Por conta disso Mano, vamos acreditar Em mais um golzinho, hein Seria épico fazer mais um gol ainda Um minuto para o fim Deu 4 de acréscimo Aí o Rodrigo Carrega Olha Emerson Royal Na entrada da área Para o Neymar Para o Neymar Com desvio de novo E o nosso goleiro Vai para o ataque, hein Eu acho Não foi, cara Porque é o primeiro tempo ainda Vamos bater essa bola curta Para a gente tentar Mais uma posse de bola aqui Vai, domina Tranquilo Devolve ela para o Paquetá Chega de frente Paquetá Rolou no Casemiro Tem a aproximação aí do Neymar Já dominando o Neymar Para na defesa do Neuer, cara 8x3 O primeiro tempo A gente vai ter que remar E remar muito para o segundo Com 13 chutes A gente só fez 3 gols O Vitor Roque perdeu uma penca de gols, cara Vamos meter o Pedro nesse segundo tempo O Vini também está mal, cara Eu vou colocar ali o Gabriel Martinelli Que está jogando muito E vou meter o Anthony também No lugar do Rodrigo Vamos lá, Pedro O ataque todo renovado Todo mundo descansado A gente tem que meter Bola para a rede Vai, tranquilo Pedro no Paquetá Já viu de 3 dedos De 3 dedos Uma bolaça para o Anthony Vai sobrando para o Emerson Royal Caprichou na área No travessão Está com o gol aberto A Alemanha tira Vai sobrando A gente começou melhor Bola no Casemiro Pode até experimentar Preferiu o tapa Boa bola Gabriel Martinelli Toque de mão O zagueiro alemão Tirou de mão essa bola Bota na frente Gabriel Aí o Pedro Que bola do Pedro Para o Eder Militão Na trave Mais uma chance desperdiçada Lá vem o Brasa Vamos lá Paquetá Pedrão Boa Está fazendo o pivô Bem demais Anthony Que bolaça do Anthony Para o Emerson Royal Caprichou Levantamento Olha a rede Em cima do goleiro Thomas Miller Dominou Bateu o Ederson Em dois tempos Bola aí com o Pedro Está esperando a aproximação Boa 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 com o Ney Vai mais uma Brasa Agora vamos Rola para trás Para o Anthony Anthony Vai time 8x4 Cara 61 minutos Tem bola aí para o Neymar Já achou O Eder Militão Vamos lá O Pedro pediu Posição legal do Pedro Preparou Bateu na rede Pedro Finalização letal Do nosso Atacante Centroavante Matador 8x5 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 Ainda tem muito jogo pela frente Eles tem escanteio Cara O Kimmich na batida A gente não pode Em hipótese alguma Tomar mais um gol Neymar E foi lá para frente Volta com a Alemanha Eles estão se atirando também Isso aí dá um pouco de vantagem Para a gente contra-atacar E pode ser agora Olha o Pedro Olha o bolão do Pedro Deixou o Eder Militão Vem Neuer Vem Neuer Toma de cavadinha Um golaço Um golaço 8x6 Cara 8x6 A gente chegou muito próximo Faltam dois gols Para no mínimo empatar Eder Militão Zagueiro que sabe jogar Cavadinha marota Nesse lançamentaço Aço Aço Do Pedro Atrás aí do Rudiger Nas costas do Rudiger É Thomas Miller Caraca mano Ih Deu ruim Deu ruim Chegou para bater Travou o Bremer Tiramos volta com a Alemanha Mas tem falta de ataque Alex Telles Pega essa Trabalha a brasa Vamos lá Neizinho Caprichou Para o Eder Militão Rolou Para o Pedro Bate Vai 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 Não entra Brasil bota no chão É contigo Eder Eder Militão Abriu ela no Pedro Tem espaço para o cruzamento Espera mais gente na área Rolou ela Não passa Não passa Trabalha Casemiro Paquetá Aliás para o Ney O Ney Adiantou no Pedro Não Foi mais uma bola Que a gente perde O ataque Vai dar o contra Ataque da Alemanha Aí vai complicar Nossa vida Vamos matar Vamos matar Para ser expulso Mas evita o nono gol Alex Telles Vai tomar o cartão Vermelho Está na rua Agora com um a menos E machucamos o Thomas Miller Que assim como o Neuer Eles estavam lá em 2014 Já estamos com o zagueiro No ataque Vamos jogar sem um lateral É o que tem para hoje Aí tem o Goretzka Bateu na barreira É tua Ederson Boa Sai rapidinho Casemiro Boa com o Anthony Vai Brasa Capricha Bolão Éder Militão Já passou o Gabriel Martinelli Agora Gabriel É agora Gabriel Desarmado Vai ganhar Ganhou O juiz deu falta de ataque E cartão amarelo ainda Mais uma da Alemanha Ali no ataque Bateu no meio do gol Vamos pegar rápido mano 40 minutos Aí o Neymar ganhou Bola com o Anthony Já capricha Éder Militão O Pedro está passando O Militão carrega Espera a bola na frente Pedro 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 8x7 8x7 Mano do céu Olha que tem chance Olha que tem tempo Vamos lá Brasil Vamos acreditar Moleque Agora complicou Não é possível Olha o Thomas Miller Ele marca o nono Gol da Alemanha 9x7 A gente chegou tão próximo Ali de empatar Vamos ainda mano Vamos ainda Brasa Vamos Brasa Olha o Ney Olha o Ney Tabelou para o Pedro Na trave 3 bolas Só no segundo tempo Na trave Se fosse aí na rede A gente estaria com 10x9 Tem fiada de bola Tem Gabriel Martinelli Ali para trás No Paqueta No Paqueta 9x8 São 4 Já crescemos Que o Juizão deu Cara era para ser mais Teve muito gol Era no mínimo 6 minutos ali Mas ele só deu 4 Olha a bola lançada Para o Gabriel Mano Estou aqui para trás Paqueta 9x8 Mano do céu Vamos acreditar Vamos acreditar Ainda tem uma bola A gente pode tomar Alguma bola aqui E tentar o gol do empate Mas a Alemanha que vem Aí complica A gente está com a defesa morta E sem um lateral E sem um zagueiro Que está lá na frente Fizemos a falta Eles seguem Cara eu vou ter que matar Essa jogada Que eles estão segurando No ataque Boa Pegou cara Vamos sair Rapidinho Rapidinho time Vai ter mais um ataque Vai dar tempo É agora ou nunca Capricha nessa última bola Vamos Ney Ney para o Militão Ney para o Ney de novo Carrega Tem opção Gabriel Martinelli Não chega nele E acabou 9x8 Mano Cara A gente esteve muito próximo A gente conseguiu fazer Os 8 gols Para virar o 8x7 Porém a gente tomou 2 Mano 9x8 Cara Muito perto Muito perto Querem mais uma tentativa Deixa aí nos comentários Tamo junto E até a próxima Má